Pai, nós te agradecemos, um banquete, Senhor Pai, realmente espiritual, está posto para nós, Senhor Deus, todo o tempo, como, Senhor Pai, não aproveitar, Senhor Deus, nesse banquete para nós, Senhor Pai, nós podemos dizer como Davi, tu unge nossas cabeças com óleo, Senhor Pai, com teu espírito e o nosso cálice transborda, Deus, nunca, Senhor Pai, Senhor Pai, ó Deus, nós chegamos a ti, Senhor Pai, não havia abundância para nós, ó Deus, um cálice transbordante de alegria em Cristo, ainda, Senhor Pai, que esse mundo, Senhor Deus, seja pródigo em prover aflições, ó Deus, nós não esperamos nada desse mundo, Senhor Deus, portanto, não esperamos nele, Senhor Pai, nossa segurança, nem nada, Senhor Pai, que seja um alicerce da nossa alegria, ó Deus, porque do mundo, nós temos aflições, mas tu disseste, de mim, vocês têm paz, então, não importa quanto se multipliquem as aflições do mundo, ó Deus, tu és o Deus eterno, infinitamente maior do que o mundo, a tua paz, ser uma paz é infinita, nada que o mundo pode fazer é infinito, então, quando nós ouvimos teu filho falar, no mundo teres aflições, mas, eu dou a vocês, a minha paz, tem de bom ânimo, isso é suficiente, Senhor Pai, para a nossa paz, não durante um dia, ou anos, mas durante toda a eternidade, que nós, com o coração assim, Senhor Pai, capturados pela tua beleza, na face do teu filho, possamos olhar para a tua palavra nesta manhã, e sermos transformados, Senhor Pai, para outro grau de glória, e quando participarmos, Senhor Pai, do corpo, Senhor Deus, do sangue do teu filho, da aliança eterna, ó Deus, possamos ver, Senhor Deus, que o evangelho, não é constituído de palavras, mas de poder, Deus, o mesmo poder que ressuscitou o teu filho dos mortos, também nos tirou, Senhor Pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, e, Senhor Pai, nos deu um novo coração, e escreveu, Senhor Pai, a verdade em nossos corações, de tal maneira que, quando a gente olha para essa palavra objetiva, externa, que é o teu livro, ó Deus, nosso coração respondesse de uma maneira, Senhor Pai, ó Deus, que só alguém que nasceu de novo pode responder, que nós possamos, então, ser assim, Senhor Pai, ó Deus, conduzido, Senhor Deus, por ti, nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém, eu queria, antes de cearmos, meditar com os irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim, Portanto, deixando de lado toda a malícia, todo o engano, e hipocrisia, e inveja, e toda a calúnia, como bebês recém-nascidos, ansei, deseje, ansei pelo leite puro da palavra, para que por ele você cresça em respeito à salvação, se é que você provou a bondade do Senhor. Maravilhoso, quando eu olho para essas palavras, eu ouço, né, Pedro, tantas palavras divinas para nós, como igreja, nesse texto, tanta palavra profética de Pedro, de Deus, para toda a igreja, durante toda a história, né, que eu mal sei por onde começar, eu quero ser breve, mas eu desejo voltar nesse texto, muitas vezes, então, como a gente quer ser breve, temos ceia daqui a pouco, nós vamos direto para uma delas, uma das coisas, uma das palavras de Deus direto para nós, nesse texto, depois nós voltaremos, e vamos ver como essa única coisa se relaciona com todo o texto, e é tudo que nós vamos fazer hoje, apesar da quantidade de uma palavra de Deus para essa igreja, aqui para a nossa igreja, como para a igreja onde Pedro enviou a carta. Eu acho que o maior perigo dos nossos dias, por causa do galopante humanismo secular, que está impregnado em nossa cultura e na mente da maioria de quem se diz cristão, é a ameaça do fatalismo espiritual. No meio da igreja reformada, ele não tem sido diferente, grandes verdades não são decisivas, dependendo de como nossos corações estejam em relação a elas, nem ouvi-las, nem repeti-las, nem se sentar aos pés, Paulo se sentou aos pés de Gamaliel e tinha uma visão totalmente errada de Deus, ele era um grande mestre do Velho Testamento, mas Judas se sentou aos pés de Jesus e também não foi mais longe do que o inferno. Então, mesmo no meio reformado, há essa ameaça terrível do fatalismo espiritual. E o que é isso? Uma grande ameaça à salvação, não ao crescimento simplesmente, maturidade, é uma grande ameaça à salvação e ao nosso crescimento em direção à salvação. Você vê que no versículo 2, ele diz, Como bebês recém-nascidos, ansei pelo leite puro da palavra, para que por ele, você, entrando pelo 3, você cresça com respeito à salvação. É sobre isso que nós estamos falando. E o fatalismo espiritual é mortal, porque nós estamos falando sobre salvação. Então, há uma grande ameaça à salvação e ao nosso crescimento em direção à salvação, no verso 2, e é o que eu chamaria disso, fatalismo espiritual. Isso está na mente da maioria das pessoas, mesmo na igreja reformada, é a crença ou o sentimento de que você está preso ao jeito que você é. Você está preso a como você é. O que te põe numa situação antagônica ao que Pedro está falando com a igreja. Esse fatalismo espiritual é isso. Você está preso ao jeito que você é. Isso é tudo que eu vou experimentar em Deus. Isso é tudo que eu vou conhecer do amor de Deus. Eu nunca vou experimentar alegria indizível. Eu nunca vou experimentar afeições santas. Eu nunca vou de um grau de glória para outro grau de glória. Eu nunca vou sair desse ponto onde eu estou. Isso é tudo que eu vou experimentar a respeito de Deus e do Evangelho. É tipo, aqui estou e aqui eu vou ficar. E o nível de intensidade espiritual que eu tenho agora é tudo que eu posso ter. O nível de conhecimento intelectual pode aumentar. Mas como eu sou, é o que eu sou. Então, esse é o fatalismo espiritual. Outros podem ter fortes desejos por Deus. Admiro. Acho maravilhoso. Jonathan Edwards, ele tinha fortes desejos, fortes afeições. Paulo tinha fortes afeições. Acho maravilhoso. Outros podem ter experiências profundas de prazer pessoal com Deus. Outros podem dizer, como Samuel Rutherford, que nos porões mais escuros, Deus esconde os melhores vinhos da alegria. Ele pode. Mas eu nunca terei. Porque, bem, só porque eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Eu não sou como Jonathan Edwards. Eu não sou como Calvino. Eu não sou como Pedro e Paulo. Esse não sou eu. Ter alegria em Cristo transbordante não sou eu. Não é o jeito que eu sou. Então, a tragédia do fatalismo espiritual na igreja. Esse fatalismo espiritual é um sentimento de que, devido a forças genéticas, biológicas, e devido a forças familiares, e devido às forças das minhas experiências no passado, que atingiram a minha vida, e devido às circunstâncias do meu presente, tudo isso é demais para que eu mude, para que eu seja diferente do que eu sou. É impossível eu me tornar mais zeloso por Deus, como Paulo diz em Tito 2,14, apesar de que ele disse isso para os cristãos. É impossível para mim ser mais fervoroso, como Paulo diz em Romanos 12,12. É impossível eu me deleitar em Deus, como o Salmo 37,4, Davi diz. Pode dizer deleita-te no Senhor, mas é impossível. Eu sou desse jeito. É impossível eu ficar mais faminto de comunhão com Cristo do que eu sou. Como João 6,37 fala. Então, é impossível eu ser mais faminto do que eu sou. Ou é impossível estar mais à vontade em coisas espirituais, como Romanos 8,5 diz. É impossível eu ser mais ousado. Quando Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, que ele não deve ser covarde, nem medroso, mas ousado, então. É impossível eu ser ousado. É porque eu sou desse jeito. Ou quando ele diz de eu constantemente experimentar uma alegria, então, como Romanos 12,12. Não, não, isso não é para mim. Ou uma esperança que vence tudo. Como 1 Pedro 1,13. Eu não posso dizer assim. Então, o fatalismo espiritual é trágico para a igreja. Você viu a quantidade de coisas mencionadas assim, rapidamente, que a Bíblia fala para nós, mas eu não vou ser nada disso, eu não vou experimentar nada disso. Então, o fatalismo espiritual, ele deixa as pessoas presas. Ele tira as esperanças, os sonhos de mudança, os sonhos de crescimento. A ideia é que a vida cristã é um crescimento na contemplação de Cristo, que vai ser eu sempre de um grau de glória para outro em todas essas coisas. Mas eu não posso. Todas essas forças genéticas, essas forças familiares, essas forças das minhas experiências no passado, essas coisas são muito mais poderosas do que qualquer poder que existe. isso é como você dizer para uma garotinha de 11 anos de idade, desajeitada, que o seu corpo está fora de determinados padrões aos 11 anos de idade, e você dizer para ela assim, bem, você é assim, então você aceita que você é assim, e você vai ser sempre a si mesmo, quando na verdade você sabe que ela vai crescer, você sabe que ela não será como ela tem 10, 11 anos de idade a vida inteira, e você dizer, você sempre será assim, quando na verdade você, na verdade deve crescer e mudar. Seria trágico convencer aquela menina, ou aquele menino, de uma espécie de fatalismo físico, que o seu crescimento parou ali aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, e que você não vai crescer mais, não vai se desenvolver mais, e nada vai mudar, seria um fatalismo físico, assim é com o espírito, no fatalismo espiritual, esse é o tipo de convencimento, é óbvio que todos eles vêm do humanismo, minhas forças genéticas, as forças familiares, e as forças das minhas experiências passadas, me fizeram assim, eu sou desse jeito, eu sou essa coisa estática, porque, e o fatalismo espiritual, seria muito mais terrível, do que esse exemplo, do fatalismo físico, porque coisas maiores estão em jogo, Pedro diz que está em jogo a salvação de alguém, a evidência de que ele é salvo, a evidência de que ele conhece Deus, é muito mais trágico, de que eu convencesse uma menina de 10, 11 anos, que aquilo era isso mesmo, porque coisas maiores estão em jogo, porque nunca chegamos a um ponto, que chegamos a estrutura final, para uma menina de 10 anos, um menino, realmente vai chegar um tempo, e um momento na sua idade, em que não há mais crescimento, não há mais desenvolvimento, ou seja, existe um limite, para o desenvolvimento físico, existe um limite, para a altura que você vai chegar, para a maneira, com que o seu corpo vai ser, mas não existe um limite, no mundo espiritual, portanto é muito mais trágico, você, está, preso a um fatalismo, que não existe nem no céu, nem no céu, você vai poder dizer para alguém, olha, você já conhece tudo, que você conheceu, você já experimentou, toda alegria possível, não há mais alegria, que Jesus possa te dar, do que ele já te deu, nesses mil anos, glorificados, agora você vai ter que acostumar, a ficar a eternidade inteira, nessa mesma coisa, você não tem como conhecer mais Cristo, então no campo espiritual, isso é muito pior, porque no campo físico, já seria trágico, mal e mentiroso, dizer isso para uma criança, de 10 anos, você é o que você é, o seu corpo, ele não, não vai crescer mais, não haverá mais mudanças, mas quando você está, num mundo espiritual, isso é, é trágico, ao infinito, porque isso nunca vai acontecer, um filho de Deus, nunca vai chegar ao ponto, de dizer assim, você esgotou, tudo que você podia, é, 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 aquilo que Pedro diz, é, crescer na graça, e no conhecimento de Deus, então, nunca vai chegar um dia, na eternidade, que alguém vai poder dizer para alguém, vocês não podem mais crescer, no conhecimento, não há nenhum serafim, nenhum querubim, o arcanjo, que você diga para ele, acabou, não há mais nada, a Bíblia diz que os anjos, estão debruçados sobre a igreja, maravilhados, aprendendo, conhecendo, eles são criaturas finitas, que, é, nunca pecaram, e que adoram um Deus infinito, eles sempre vão crescer, e à medida que eles conhecerem mais de Deus, eles sempre vão mudar, não há, tem aquela famosa cena, do, do, da Lucy com Aslan, não há, que depois de um certo tempo, sem ela ver o leão, eles se encontram, então, há aquele abraço, não há, se é que alguém pode chamar de abraço, exatamente, o que é um leão, enorme, não há, com uma menina, uma menininha, e ele lambe, o rosto dela, e ela diz assim, Aslan, você está maior, ele diz, eu não estou maior, está sim, está sim, você está muito maior, muito maior do que a última vez que eu te vi, e Aslan diz para a Lucy, eu não estou maior, mas você cresceu, e cada vez que você crescer, você vai me ver maior, você sempre vai me ver maior, é isso que a C.S. Lewis está dizendo, ou seja, nunca um querubim, deixa de a cada tempo, ver, Deus maior, em cada instante, os serafins estão cada vez vendo Deus maior, não porque Deus, esteja maior, ele não pode ser maior, mas porque quanto mais eles conhecem de Cristo, maior eles veem em Cristo, então o fatalismo espiritual, é uma tragédia muito grande, porque você vê, já seria uma tragédia dizer para alguém de 10 anos de idade, que ele não ia mudar, que o corpo dele vai ficar daquele jeito, ele está preso num fatalismo físico, mas, nós sabemos que o desenvolvimento físico, e o seu crescimento, tem um limite, ele encontra um momento em que não dá mais para desenvolver, crescer, mas isso nunca acontece, no crescimento espiritual, nem na eternidade, que dirá agora, mas a pessoa está presa a esse fatalismo, eu sou assim, então o fatalismo espiritual é muito pior, porque as coisas maiores estão em jogo, e porque nunca nós vamos chegar a um ponto, em que chegamos na estrutura final, como a gente fez, com nossos corpos físicos, assim milhares de pessoas vivem, ano após ano, sem muita paixão para com Deus, ou mais zelo pelo seu nome, como Paulo disse que era para acontecer, ou mais alegria em sua presença, David diz na sua presença, há abundância de alegria, há alegria perpétamente, mas não há, ou constância, ele não conhece mais do companheirismo de Cristo, do que conhecia anos atrás, e se entendem bem, é assim que eu sou, eu não sou uma pessoa de alegria, não tenho alegria, mas eu sou assim, forças se combinaram para eu ser como eu sou, forças genéticas, forças sociais, forças psicológicas, e não há nada que possa ir além disso, e eles simplesmente então se acomodam, como um adolescente, que para de crescer, imaginem, está com espinhas, com 12 anos de idade, e quando chegar a 80, ele está exatamente daquele tamanho, com as mesmas espinhas na cara, seria uma tragédia, não é, você convencer, aquela menina de 12 anos, ou um menino, se vocês tiverem 80 anos, vocês vão estar exatamente assim, não vai acontecer nada, vocês estão presos nesse fatalismo físico, que vai manter vocês com 11 anos, para sempre, então Deus nos ordena a sentir anseios, aqui no texto, nesse texto, Deus nos ordena a não sermos fatalistas espirituais, crescei, ansei, pelo leite da palavra, para que por ele vá descrescendo, Pedro diz no versículo 2, como recém-nascidos, você não é como você é, como recém-nascidos, ansiai pelo leite puro da palavra, para que por ele, para que por ele cresçais, no que diz respeito a salvação, o que é a salvação? É conhecer Deus, conhecer o seu amor, sua glória, sua graça, vocês cresçam, quando vocês verem mais do que ele é, a alegria de vocês vai crescer, vocês vão estar tão maravilhados, que vocês vão pensar igual a Lucy, Aslan, você cresceu, e ele vai dizer, eu não cresci, mas quando você conhece mais da altura, da largura, e da profundidade do meu amor, você acha que eu fiquei maior, porque você viu que meu amor é maior, a profundidade é maior, a altura é maior, e a tua impressão, é que eu cresci, em profundidade, largura, e altura de amor, mas na verdade você cresceu, seus olhos foram abertos, você está vendo mais, do que você via antes, a tua sensação, é de que meu amor cresceu, em altura, largura e profundidade, mas ele nunca cresce, ele não pode crescer, eu não posso crescer, eu não posso me desenvolver, quando nós somos pequenos, eu lembro que eu morava em uma rua, ali no Oiticica, e a rua é uma subida, lá embaixo de uma árvore, e eu, quando tinha 3 anos de idade, 4, 5, quando eu chegava até aquela árvore, eu pensava, eu estou tão longe de casa, sabe, eu estou tão longe, caramba, que perigo, me sentia um Indiana Jones, não que quando eu era criança, já tinha um Indiana Jones, mas eu me sentia assim, um aventureiro, olha onde eu estou, já estou aqui na árvore, eu andei tanto, então, é porque eu era pequeno, seria ridículo, eu achar que era ir muito longe, quando, eu, agora, fosse até a árvore, era a minha rua, sei lá, deve ser uns 20 metros, de onde eu morava, 30, 40 no máximo, mas o fato, o fato é que eu cresci, aquela distância, para mim, é ridícula, não é, o fato, não é que aquela distância, encolheu, o fato é que, eu cresci, comecei a ver o mundo, sabe, o mundo maior, parecia que meu mundo, era o meu bairro, e se eu tivesse que ir a outra rua, eu achava que estava desrespeitando todas as regras do mundo, e que se meu pai soubesse que eu estava na outra rua, sei lá, eu ia pegar a prisão perpétua, mas, não é que a outra rua, que está lá até hoje, no bairro, é tão longe, é tão distante, é tão incrível, é simplesmente porque eu cresci, aquilo me dava emoção, eu ficava cheio de adrenalina, de ter ido até a árvore, de ter ido até o campinho, que ficava logo depois da árvore, onde hoje é um supermercado, eu achava que estava fazendo uma grande aventura, mal eu sabia o que era aventura, o que era o mundo, o que era conhecer, mas eu não fiquei preso naquele fatalismo, imagine se hoje eu estivesse naquela árvore, todo feliz, porque fui longe demais, todo mundo ia dizer, coitado, que pena, ele ficou louco, ele acha realmente, com 53 anos, que andar 40 metros é ir muito longe, e ele realmente está cheio de adrenalinas, e emoção, por ter andado um pouco, mas esse é o fatalismo espiritual, que grande parte das pessoas, mesmo no mundo reformado estão, não importa o que eles ouçam, a palavra aqui é ansiai, como recém-nascidos, ansiai pelo leite puro da palavra, para que por ele cresçais, no que diz respeito a salvação, é uma salvação eterna, então a palavra ansiai aqui, é simplesmente isso, desejo, então ele está dando uma ordem, como recém-nascidos, desejem, ele está dando uma ordem, para nós desejarmos, o que isso significa, é que se você se sente preso, porque não tem o tipo de desejo espiritual, que você deveria, esse texto diz, você não precisa ficar preso, ele diz, pegue-o, pegue os desejos, que você não tem, se você não deseja o leite da palavra, comece a desejá-lo, agora isso não é incrível, é incrível, é uma ordem, é um mandamento para desejar, e um comando para sentir anseio, que não sentimos, um comando para sentir desejos, que não sentimos, que não temos, há algo mais contrário, ao fatalismo espiritual do que isso, Pedro queria dizer, se você não tem um desejo, o que eu posso fazer, acabou, isso é que você é, isso aqui é a antítese do fatalismo, Pedro diz, desejai, desejem isso, o fatalismo diz, que nós não podemos, simplesmente criar desejos, eu não posso, criar um desejo, uma sede, eu não posso ser alegre, ou isso acontece, ou não acontece, eu não sou assim, Pedro vai dizer, nessa carta, sobre alegria indizível, se eles não estão lá, você diz, eles não estão, se o anseio, não está lá, então não está, esse é o fatalismo, se a alegria não está lá, então ela não está, se eu não tenho a coragem, imagine se Pedro acreditasse nisso, então eu não vou ter, se eu sou aquele covarde, que negou Jesus, é o que eu sou, são forças genéticas poderosas, que operam em mim, pavor, medo, e pânico, se eu for colocado, na mesma situação, mil vezes, mil vezes, eu vou fazer a mesma coisa, por causa dos fatores genéticos, por causa, da maneira que papai, me criou lá, no mar da Galileia, uma vez me jogaram no mar, eu fiquei com essa sensação de pânico, agora por causa da minha vida, eu tenho medo, o medo, desde aquele trauma, que eu tive no mar, quando eu era pequenininho, papai pescador me levava, ficou para mim, para sempre, ser criado, com aqueles soldados romanos, assustando todo mundo, o tempo todo, aquele medo constante, de que coisas, os soldados romanos, iam fazer conosco, judeus, oprimidos, por aquele império, cada vez que eu vi um soldado, meu coração disparava, agora eu me tornei essa pessoa, essa pessoa que, sempre que vê um soldado, eu fico, eu entro em pânico, e agora, se eu ver um soldado, eu vou negar, como eu fiz, porque eu tenho uma propensão genética, a isso, além disso, eu fui criado, em um ambiente de opressão, em que vi pessoas presas em cruzes, em um ambiente de violência, onde vi pessoas sendo chicoteadas, por um soldado romano, onde vi, todo tipo de brutalidade, sendo criado em um ambiente assim, junto com a minha carga genética, e junto com os dramas da família, eu sou assim, eu sou desse jeito, não é? se esses sentimentos não estão lá, se esses anseios não estão lá, então, nada pode ser feito, se eu não sinto as coisas, como o salmista dizem, parecer que eles sentem, como o ser vanceia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, se eu não anseio, como Davi no salmo 42, então, eu não anseio, se eu não sinto assim, eu não me sinto assim, em relação a Deus, de que Ele é a minha grande alegria, o meu grande tesouro, de que perto dEle, tudo é esterco, eu não sinto isso, eu simplesmente não sou assim, eu não sou como os salmistas, isso é o fatalismo espiritual, é isso que o fatalismo espiritual diz, mas Deus diz no versículo 5, deseje o leite materno, pelo qual vocês vão crescendo, o leite pulo da palavra, agora, antes que você levante todos os tipos de objeções, você pode dizer assim, como você pode ordenar um desejo em mim, como você pode me ordenar, ter um desejo, o que eu posso fazer para obedecer, a uma ordem como essa, como apenas eu produzo um desejo, todo o meu problema é que eu não tenho força, de desejar isso, e você apenas me disse para desejar, você também pode dizer a um homem em coxo para andar, seria a mesma coisa, pastor, seria o mesmo absurdo dizer para um paralítico, andar, você pode imaginar uma coisa dessas, alguém mandar um paralítico andar, realmente, é um absurdo, então, deixa eu te contar uma história, a pessoa que supostamente, você diz que mora em você, mandou vários andarem, e eles, andaram, eles não levantaram e falaram assim, você não sabe que é ridículo paralíticos andar, mandar levante e ande a um paralítico, você está debochando do paralítico, é um deboche, você não tem sentimentos, você não é sensível, você não vê que o homem é paralítico, você não vê que ele é paralítico há 38 anos, você acha que ele pode simplesmente, porque você mandou, levantar e andar, ou alguém poderia dizer, como é que você pode imaginar uma coisa dessas, mandar eu me alegrar, seria como mandar um morto sair da sepultura, então, supostamente, a pessoa, que, está à destra de Deus, e que habita em você, se você é filho de Deus, na pessoa do Espírito Santo, então, ele mandou Lázaro, saia para fora, um fatalista espiritual, podia se levantar e dizer, você não acha ridículo, o homem não está morto, ele não está morto há quatro dias, ele não está fedendo, será que você não tem nariz, você não pode sentir o cheiro desagradável, faz sentido, mandar um homem morto, há quatro dias, levantar e andar, não é ridículo, você não sabe, que biologicamente é impossível, você não sabe, que, não há nada, que possa ser feito contra a morte, como você pode mandar uma coisa dessa, você não tem misericórdia, dessas irmãs dele, que já sofreram o suficiente, e você também não tem, um senso de ridículo, de ordenar um ser humano, morto, andar, quem poderia fazer uma coisa dessas, era a mesma coisa, que mandar o coxo voar, mandar ele andar, não faria diferença, agora, você acha que Deus pode ordenar isso, você acha que Deus está errado, quando diz, alegrai-vos, você acha, você é um fatalista espiritual, você se levantaria para Jesus e dizia, mandar o cara carregar a cama dele, o cara é carregado na cama, carregado na cama, as pessoas botam ele na cama, e carregam ele na cama, agora, como é que ele mesmo pode carregar a cama, que carrega ele? assim são muitos na igreja hoje, e no mundo reformado também, forças, biológicas, forças, psicológicas, forças do meu passado, impedem, a realidade, do evangelho, Pedro não entende, quando ele diz, desejem, como crianças, recém-nascidas, a palavra de Deus, para que por ela, vocês cresçam, então, eu nessa segunda, falando numa live, eu estava falando sobre John Bunyan, eu fiz várias sobre o John Bunyan, ainda vou fazer algumas, então, eu tive que dar uma mergulhada, em, em, memorar, várias obras de John Bunyan, então, há dois dias atrás, eu estava falando, sobre John Bunyan, de novo, e, eu vi, olhando, olhando o que eu, usaria, ou não usaria, da obra dele, né, é, eu vi um pequeno poema, de John Bunyan, é uma das melhores declarações que eu já ouvi sobre a diferença entre a lei e o evangelho entre o evangelho e o fatalismo espiritual você verá como se relaciona esse pequeno poema de John Boone ele diz, corra John corra, a lei ordena mas ela não me dá nem pés nem mãos muito melhor notícia traz o evangelho ele me manda voar e me dá asas esse homem entendeu o evangelho sabe, essa é a diferença quem o fatalismo espiritual é a negação do evangelho e essa aqui uma estrofe do poema dele é a explicação sucinta, breve clara a respeito do que o evangelho é a lei diz, corra John corra, a lei ordena mas ela não me dá pés nem mãos então eu fico lá mas, muito melhor notícia traz o evangelho ele não manda eu correr você acha difícil correr então porque você é paralítico a lei manda, você não consegue o evangelho faz algo muito maior ela me manda voar ele me manda voar e me dá asas em outras palavras na antiga aliança Deus deu mandamentos mas a lei não dá nenhuma capacitação para você cumprir o que ela ordena você deve aquilo e você é culpado por aquilo mas você está morto e a depravação e a rebelião do seu coração estão do lado do pecado e não do lado de Deus estão do lado das trevas e não do lado da luz é que você fisicamente não pode ver a luz ou saber o que é bom mas a luz vê o mundo e os homens odiaram a luz não porque elas eram luz a luz era feia mas porque suas obras eram mais e a luz tem essa essa qualidade ruim para quem ama obras para quem ama o pecado que ela ilumina e normalmente as pessoas querem fazer isso porque é no escuro não gosta de luz mas a nova aliança que Deus estabeleceu na cruz de Cristo e que nós celebramos é impossível é é pecado tomar da santa ceia e ser fatalista espiritual é pecado que vamos fazer daqui a pouco se nós somos fatalistas espirituais eu sou assim por causa dessas forças tais, tais e tais na nova aliança que Deus estabeleceu na cruz de Cristo Deus dá mandamentos ainda mais difíceis do que a lei mas dá poder sabe ele disse que você deve se alegrar nele mas ele não é como a lei não é ele é como Jesus falando para Lázaro ele não dispensei do túmulo mas a palavra a palavra dele dá a Lázaro vida o evangelho é o poder de Deus então lhe dá Paulo diz assim em Romanos 8, 4 a 6 para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito Santo porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito Santo para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é a morte mas a inclinação do Espírito é a vida e morte é é a vida e paz ou seja se a carne ou seja só as coisas naturais aquela coisa do fatalismo estão me guiando elas estão me guiando em direção à morte é inevitável mas o Espírito quando inclina o coração ele leva em direção a vida e paz através daquilo que ele mesmo operou em nós a fé Paulo diz assim primeira terça licença lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai por Cristo pelo Espírito pelo Pai pelo que eles estão fazendo ou segundo a terça licença versículo 11 pelo que também oramos sempre por vós para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e ele cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder ele cumpra ele faça isso então corra João ou corra John já que o poema é de John Bunyan corra a lei manda mas ela não nos dá pés nem mãos temos o dever de correr mesmo que nossos pés estejam voluntariamente congelados no gelo do pecado onde nós gostamos de estar não podemos correr em nós mesmos e assim a lei nos condena porque nós ficamos lá no fatalismo da escuridão que não há realmente nenhuma mudança possível e o evangelho não é diferente por não ter mandamentos queridos o evangelho não é diferente porque ele não manda o evangelho é diferente porque ele concede o que ele ordena você tem que crer em Cristo mas então isso é um dom de Deus você tem que amar a Cristo você tem que ter paz amor gozo mas isso é um fruto do espírito não seu ele está te dando asas vão achar que eu recebi dinheiro de alguma empresa para falar que alguma coisa dá asas mas é o que ele faz ele te dá asas ele não diz tem amor tem a paz tem a isso ame mais a Cristo o fruto nem é nosso é do espírito se vocês estiverem em mim e eu estiverem em vós vocês darão muito fruto porque o poder não está em vocês mas está na videira eu sou a videira eu sou a videira e todo aquele que está em mim dá muito fruto não é? então o evangelho não é diferente da lei porque ele não nos chama não o evangelho fala mais do que a lei não adianta cantar o que nós cantamos aqui hoje se o nosso coração não estava aqui o evangelho não aceita a lei só dizer que você tinha que fazer lá vá lá e faça o sacrifício você fez está feito mas o evangelho diz você tem que estar de todo o coração a verdade mesmo diz você tem que estar de todo o coração você não pode cantar a Deus esse povo me honra com os lábios o coração está longe de mim o evangelho diz então você tem que ter um novo coração porque o teu coração não pode estar longe não é aceitável notícias muito melhores o evangelho traz diz John Bunyan ele nos manda voar e nos dá asas então libertação poderosa do fatalismo espiritual está simplesmente naquilo que nós chamamos de evangelho o fatalista diz eu não posso voar eu não posso andar eu sou paralítico há 38 anos eu tenho essas limitações eu não posso nem correr que dirá voar eu não posso andar que dirá carregar minha cama eu estou todo atrofiado mesmo que por uma coisa incrível eu conseguisse mexer um pouco a minha perna eu teria força 38 anos sem carregar nada sem fazer força meus pés estão congelados meus pés da alegria meus pés da paz meus pés do gozo em Deus estão congelados pela minha composição genética estão congelados por causa da minha família desfuncional estão congelados o meu coração está congelado então por causa das condições em que eu fui criado da opressão do império romano os medos que eu tive que enfrentar além disso eu não tenho asas eu não posso voar mas contra esse fatalismo o evangelho diz você não deseja o leite da palavra bem deseje é a ordem e o que isso diz é que tão essencial quanto ter desejo pela palavra que devemos ter é ter a confiança em Deus que ele dá o que ele ordena ou nós não cremos no evangelho se você não acredita que ele dá a justiça que ele exige você está perdido se você simplesmente disser eu não sou justo não há nada que possa ser feito a respeito disso eu não tenho um novo coração alô eu não posso te amar assim você não conhece minhas condições psicológicas minha família é desfuncional se Deus diz para desejar quando não desejamos então confiamos nele que ele deve saber algo que nós não sabemos se ele disse para um paralítico de 38 anos paralítico que ele deve andar então ele deve saber alguma coisa que o paralítico não sabe que tudo que o paralítico sabe é que paralíticos não andam ele deve ter algum poder que nós não temos se ele diz para o morto sair da sepultura eu podia me levantar como fatalista e dizer que tudo aquilo era ridículo mas possivelmente não é vamos para algumas pessoas dar o crédito da dúvida possivelmente ele saiba algo que eu não sei possivelmente ele tem um poder que mais ninguém tem isso é o oposto do fatalismo espiritual quando olhamos a palavra de Deus ouvimos Deus ordena então deve ser feito um dia ele ordenou nada para que houvesse luz ninguém falou ó nem tinha ninguém para falar não vai ter luz não é não tem luz eternamente está sem luz como você acha que só você falando algo algo acontece que espécie de ser você pensa que é haja luz vai acontecer o que as trevas vão ouvir a ordem e as trevas vão obedecer da onde vai vir essa luz ele deve saber algo que eu não sei não é a palavra dele deve ter um poder que eu não conheço realmente a minha palavra não cria coisas isso é o oposto do fatalismo espiritual Deus ordena então deve haver um jeito não me conformarei com menos do que com Deus Deus ordenou isso não vou me conformar com menos do que com Deus ordenou se Deus falou algo então eu não vou me conformar com menos porque é óbvio que ele sabe mais do que eu tem poder mesmo que seja uma ordem para voar é o que o John Bune está dizendo então a gente apela a Agostinho por exemplo uma das últimas declarações não fatalistas feitas por Agostinho é profundamente bíblica em suas confissões ele passou a grande parte da sua vida escravo a paixões sexuais ilícitas e ele diz assim nas confissões ó amor que sempre queima e arde e que nunca se apaga ó caridade meu Deus acenda-me tu ordenas continência concedas o que ordenas e ordenes o que quiseres então não era mais Agostinho preso a escravidão de paixões sexuais ilícitas é o Agostinho que nós conhecemos concedas o que ordenas e ordenas o que quiseres diga haja luz Paulo descreve nossa salvação assim sem fatalismo o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos mas Deus resplandeceu em nossos corações ele disse haja luz e não apareceu nenhum fatalista olha você não sabe que todo mundo é escravo do diabo não sabe que o diabo cegou todo mundo não sabe que todo mundo nasceu cego como é que tu ordena que haja luz em nós então Deus ordenou não ordenou então eu quero ter tudo aquilo que Deus ordenou queridos em vez de me levantar como um fatalista essa é a maneira que você deve orar e crer é como Agostinho orou ó amor ó caridade meu Deus acenda-me tu ordenas continência concedas o que tu ordenas e ordenes o que quiseres essa é a maneira que você deve orar e crer quando você lê primeira pedra dos dois eles ansei pelo leite da palavra eles estão ordenando não está longe disso você não tem anseio pegue o anseio você não deseja a palavra comece a desejar essa é a ordem não diga eu sou assim se você se contenta com o fatalismo espiritual a salvação é algo que está fora longe distante de você não é a vontade de Deus para mim certamente que eu seja um fatalista espiritual cresça na graça e no conhecimento eu não posso porque eu não sou assim eu não vou poder crescer como é que eu vou poder obedecer isso minha predisposição genética minhas predisposições psicológicas minha família desfuncional meus medos e agora ligando a todo o texto eu disse que me afastaria e veria a luz de todo o texto aqui tem um monte de coisa nesse texto mas então você pode ver como essa parte do versículo 2 se encaixa com o resto desde que você nasceu de novo pela palavra então a palavra vai ter um poder sobre a sua vida você pode dizer a palavra não tem poder para me criar a alegria que ela está ordenando então você não foi regenerado porque foi através da palavra que você nasceu de novo você era trevas e se tornou luz você está dizendo você acha que a palavra pode fazer alguém sair da morte para as trevas do império das trevas para o reino do filho do seu amor ressuscitar você espiritualmente aí de repente ela não tem mais poder então ela não teve poder nenhum desde que você nasceu de novo pela palavra então a palavra tem poder você está declarando isso se você diz que nasceu de novo observe que o versículo 1 começa com um portanto portanto com o que ele está falando então o que ele está prestes a dizer é baseado no que aconteceu antes e o que aconteceu antes o que aconteceu antes está foi a tremenda da declaração do verso 23 de que nós nascemos de novo pelo poder de Deus através da palavra de Deus e se nós fomos tirados da morte pela palavra de Deus como é que ela não seria suficiente para a gente crescer seria o que é mais difícil dar comida a um bebê para ele crescer ou ressuscitar alguém dos mortos agora como você pode dizer que a palavra me ressuscitou dos mortos mas ela não pode fazer eu crescer não faz sentido então Pedro está dizendo sendo de novo gerados não da semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre 1 Pedro 1 23 o ponto é que essa palavra ela é imortal ela é viva e ela é ativa é uma semente incorruptível você sabe o que acontece com semente quando você põe no lugar ela cresce a não ser que não haja as condições mas se ela for uma semente imortal então não pode ter nenhuma condição que não faça ela crescer porque ela não morre porque o que acontece é que você pode botar a semente no lugar e ela morrer porque ela não é imortal e as condições a falta de chuva as condições passadas geológicas daquele terreno não deixaram ele adequado para a semente mas imagine se aquela semente fosse imortal o que para uma árvore de crescer se a semente dela é imortal então o ponto é que essa palavra é imperecível e que não é como a grama e a flor e as flores que morrem porque as coisas morrem são lindas mas morrem mas Pedro está dizendo que o que Deus fez em que ele regenerou não é uma coisa linda que morre então ele diz assim no versículo 24 e 25 porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem é como a flor da erva a flor linda tal e daqui a pouco está morta morre não é e toda a carne nós também estamos lá saudáveis no auge e daqui a pouco somos velhos então ele diz porque toda a carne é como erva é o verso que vem depois não é e toda a glória do homem é como a erva a flor da erva secou-se a erva e caiu sua flor mas a palavra do Senhor permanece para sempre é uma semente imortal e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada foi ela que regenerou vocês foi essa palavra que tirou vocês da morte e ela é imortal agora não me diga que a palavra imortal que me tirou da morte seria insuficiente para eu crescer então se você nasceu de novo através da palavra você vai durar para sempre porque a palavra não é como a erva e a carne ela dura para sempre você está seguro para sempre na família de Deus que fez você nascer por essa semente imortal nessa família portanto já que você tem uma nova vida pela obra de Deus uma vez então que essa semente é imortal você tem confiança no futuro não que a palavra pode fazer porque se ela me pôde tirar da morte ela pode fazer qualquer coisa portanto deixando de lado toda malícia e todo engano e toda hipocrisia e inveja e toda calúnia como bebês recém-nascidos ansei pelo leite puro da palavra para que por ele você cresça em respeito a salvação se é que você provou a bondade do Senhor já que você nasceu de novo pela palavra de Deus ansei pela palavra você pode dizer não, não, não mas eu não tenho como ansiar porque ansiar pela palavra é impossível eu não sinto isso como é que eu vou fazer é impossível mas a palavra não te ressuscitou ela me parece poderosa não é para fazer coisas maiores do que o que você está dizendo você vê a conexão entre a palavra de Deus no versículo 23 25 nascido de novo pela palavra portanto ansei pela palavra se a palavra te tirou da morte e ela é imortal ela cria o que ela ordena você pode orar como Agostinho se você começou sua vida pela palavra a palavra vai sustentar a sua vida porque a palavra é imortal e se ela te tirou da morte para a vida e ela é imortal então nunca mais nada pode te tirar da vida que ela produz o que é exatamente então leite espiritual é algumas versões que não dizem leite da palavra no versículo 2 pode ter apenas ansei pelo leite espiritual em algumas versões mas a explicação boa não é não é que a outra te deixaria sem entendimento nenhum mas é que quando você olha tudo como está no original o leite espiritual é meramente a palavra de Deus não porque ele em vez de falar só a palavra de Deus ele colocou essa cláusula para mostrar algo especial sobre a palavra de Deus algo específico sobre a palavra de Deus então é assim como bebês recém-nascidos que nasceram pela palavra de Deus ansei como os bebês fazem pelo leite puro da palavra para que por ele você possa crescer em relação a salvação se isto é desde que vocês provaram a bondade do Senhor então você vê a conexão entre o intenso anseio ou desejo pelo leite espiritual no versículo 2 e o gosto da bondade de Deus no versículo 3 então junte-os ansei pelo leite espiritual já que você provou a bondade de Deus então indica que o leite é o leite da bondade de Deus então qual é o leite da palavra ou o leite da bondade de Deus você vê é é só é um olhar que esclarece ainda mais onde os leitores provaram a bondade de Deus a resposta era no evangelho na palavra de Deus versículo 25 eles nasceram de novo por aquela bondade através da palavra de Deus foi assim que a bondade de Deus chegou a eles pela palavra eles conheceram essa bondade assim o leite espiritual é a bondade do Senhor experimentada através da palavra de Deus o leite para o bebê é algo específico assim ou você poderia dizer o leite espiritual é a palavra de Deus revelando ou transmitindo para você a bondade de Deus você nasceu de novo por essa palavra ou seja pela poderosa bondade de Deus na palavra você experimentou a bondade de Deus através da palavra e agora você continua ansiando por essa palavra e pela experiência diária provando da bondade de Deus através da palavra você quer quem não quer agora que você está vivo continuar experimentando a bondade de Deus pela palavra esse é o leite você confia porque você viu a bondade de Deus se a palavra de Deus é poderosa o suficiente para criar novos cristãos através do novo nascimento então a palavra de Deus é poderosa para criar desejos cristãos nas suas almas se a palavra de Deus se Jesus foi suficiente para tirar Lázaro do túmulo ele ia ficar sem vontade de comer sem vontade de beber sem vontade de dormir porque ele só conseguiu tirar ele do túmulo mas não conseguiu produzir o resto não faz sentido não é? então não seja um fatalista espiritual não tome da santa ceia se você é um fatalista espiritual isso é negar o corpo de Cristo o sangue de Cristo não seja o poder que opera dentro de você não é um poder que apenas te trouxe a vida não é só o poder que te ressuscitou dos mortos você não vai poder dizer que está em Cristo se você não ressuscitou como Efésios 19-20 diz o qual sobre a excelente grandeza do seu poder ele diz que nós estávamos mortos e com Cristo ressuscitamos mas olha o que ele diz no verso 19-20 aqui do capítulo 1 o qual é sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos há um poder que continua operando em todos nós que cremos segundo a operação da força do seu poder que força é quando Paulo diz qual é o poder que continua operando na vida de quem Jesus Deus ressuscitou dos mortos que tipo de poder é Paulo diz o mesmo poder que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e o colocando à direita de Deus ele está dizendo que um poder tirou Jesus dos mortos e colocou Jesus à destra de Deus ele diz esse poder o mesmo opera no coração de todos os que foram regenerados ou seja o poder que te tirou da morte assim não pode criar desejo desejos coisas muito menores do que o que ele fez então parafraseando o poema de John Bunyan corra John corra ali ordena mas não nos dá pés nem mãos notícia muito melhor traz o evangelho ele ordena os desejos e depois os cria em nós ou seja ele ordena voar como ele disse e nos dá asas a palavra também é poderosa para a destruição você que vê que a palavra é poderosa para criar algo edificar algo ao mesmo tempo é poderosa para destruir algo e essas duas coisas vão operar juntas ou ela não está operando ela também destrói e é assim que a gente vai encerrar o versículo 1 descreve o lado destrutivo da palavra de Deus portanto pondo de lado livre-se destrua toda malícia e todo dolo e toda hipocrisia e inveja e toda calúnia e aí como bebês recém-nascidos ansei pelo leite da palavra de Deus uma das maneiras pelas quais a palavra de Deus cria o desejo pelo leite da bondade de Deus é destruindo o desejo por outras coisas ela destrói coisas enquanto edifica coisas malícia o que é é o desejo de ferir alguém com palavras ou ações palavras escritas e palavras ditas só que é com malícia às vezes você não diz diretamente você quer ferir você quer atingir alguém eles portanto pondo de lado livre-se destrói toda malícia nunca haja malícia em suas palavras uma intenção destrutiva o desejo de ferir alguém o desejo de usar palavras como uma faca como um revólver pondo de lado toda malícia e depois pondo de lado toda astúcia o que é astúcia? é o desejo de obter alguma vantagem ou preservar alguma posição enganando as outras pessoas é fazendo coisas onde há um interesse escuso por trás ele diz põe de lado toda malícia a palavra de Deus ela destrói para edificar algo então toda astúcia e depois toda hipocrisia o que é hipocrisia? é um desejo de não ser conhecido pelo que realmente é é tentar aparentar algo que nós não somos é ser algo na frente das pessoas que nós não somos de verdade a hipocrisia é isso e depois diz colocando de lado toda inveja e o que é inveja? é um desejo por algum privilégio ou algum benefício ou alguma posição que pertence a outra pessoa que causa ressentimento em você pertencer a outra pessoa porque você não tem aquilo ou seja inveja é um desejo por possuir privilégio ou benefício ou posição que pertence a outro e isso não te causa alegria causa ressentimento porque outra pessoa tem o que você queria ter e depois calúnia o que é a calúnia? calúnia é o desejo de vingança que nós muitas vezes somos impulsionados pelo desejo mais profundo de desviar a atenção de nós nós queremos aparecer na melhor luz colocando as pessoas na pior luz possível eu quero mostrar uma virtude e eu acho que a maior maneira de mostrar minha virtude é colocar aquela outra pessoa numa escuridão calúnia quanto pior luz nós pudermos colocar a outra pessoa por calúnia menos a nossa escuridão vai aparecer quem sabe a minha calúnia faz até eu parecer mais santo mas preocupado com as coisas de Deus uma pessoa melhor malícia astúcia hipocrisia inveja calúnia isso nós devemos destruir esse é o outro lado do anseio pelo leite espiritual da bondade de Deus na palavra para que a gente cresça se você quer experimentar o desejo pela palavra de Deus como uma criança recém-nascida para que você cresça se você quer que seus desejos cresçam sua paz sua alegria o desejo por ser mais como Cristo se você quiser provar plenamente da bondade do Senhor perceba que à medida que nossa satisfação na bondade de Deus aumenta outros desejos controladores de malícia astúcia hipocrisia inveja e calúnia são destruídos na nossa alma e o inverso é verdadeiro à medida que você resiste a eles e os deixa de lado os desejos por Deus ficam mais intensos você não pode ter os dois você não pode ter um intenso desejo crescente pela palavra de Deus pela qual você vai crescendo a imagem de Cristo e ao mesmo tempo ter inveja malícia hipocrisia calúnia eles eles são antitéticos você não pode ser mais parecido com Cristo enquanto se parece mais com o diabo e você pode dizer eu nunca consigo ficar igual ao Cristo mas porque você a palavra faz aquilo positivo pelo qual vocês crescem fazendo isso negativo destrua destrua malícia astúcia hipocrisia inveja o ponto de Pedro é não pense que essas duas coisas podem crescer no seu coração amor paz gozo deleite em Cristo semelhança com Cristo e malícia inveja astúcia hipocrisia inveja calúnia não podem crescer juntos no mesmo coração o desejo de provar e desfrutar a bondade de Deus não pode florescer no mesmo coração que a astúcia cresce que a malícia das palavras crescem que a hipocrisia cresce o desejo cada vez mais por Cristo um deleite maior nele uma alegria maior você poder dizer igual a Lúcia disse para Aslan você está maior Cristo enquanto a malícia cresce quanto mais a malícia a hipocrisia a astúcia crescer menos menor você ver Cristo e mais você é dominado pelo fatalismo espiritual portanto lute contra o fatalismo espiritual de ambos os lados lute para destruir os desejos da astúcia da malícia hipocrisia inveja e calúnia e lute para provar a bondade do Senhor em sua palavra e o resultado o resultado é o 12b você crescerá em relação a salvação literalmente você vai crescer para a salvação terá as marcas de um homem salvo a palavra produziu seu novo coração e agora a palavra está fazendo duas coisas está destruindo coisas não é está matando coisas porque ela é invencível malícia astúcia hipocrisia inveja e calúnia e enquanto está te levando a provar que o Senhor é bom e você começa a ansiar como uma criança recém-nascida por isso e o resultado é que você cresce em relação a salvação você vai crescer para a salvação a salvação é alcançada nesse inexorável crescimento para ter certeza Deus dá o crescimento que mediante a fé está guardado na virtude de Deus no poder para a salvação já prestes a revelar nos últimos tempos é o que Paulo diz em 1 Coríntios em que vós grandemente vos alegrais agora que Pedro diz se você ler o texto todo das partes que nós vimos ainda que agora importa sendo necessário que estejas por um pouco contristados com várias provações para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo ao qual não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo vos alegrais com alegria indesiva e cheia de glória alcançando o fim da vossa fé a salvação da vossa alma mas o crescimento é necessário não caia não fatalize o espiritual que diz não posso crescer não posso mudar há forças genéticas psicológicas família desfuncional passado que impedem não posso crescer não posso mudar jogue essa ideia fora como uma roupa velha e mal cheirosa como Lázaro jogou jogou fora as roupas a sua mortalha e busque a Deus de todo o seu coração por ajuda para receber todas essas coisas que ele dá lembre-se de John Bunyan lembre a vida que ele levou antes lembre o que ele se tornou ele diz a lei ela ordena a gente a andar mas ela não nos dá pés nem mãos mas o evangelho o evangelho o evangelho nos ordena a voar e nos dá asas vamos ficar de pé come to me you weary one and I will give you rest 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 come to me come to me you broken one and I will give you rest and I will give you rest 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 come to me you broken one Amém